Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Uh! Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Uh! Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Galera, a gente tá aqui em Miami, uma praia maravilhosa. Vocês tem que conhecer. Um dia a gente é dinheiro e vem pra cá. Você precisa de ajuda, minha filha? Subiruba, eu tive uma ideia. Que ideia, Michael? Andei pensando, pensei outra vez, repensei de novo. O que você acha da gente transar aqui dentro, hein? No posto? Um amorzinho gostoso. Gostei. Jéssica, a menina tá se afogando. Não vai lá. Como não, Jéssica? A garota vai morrer. Não tá se afogando, isso é fake news, tá na cara. Não é fake news, ela vai morrer. Eu preciso ir. Que porra é essa, Michael? Ela precisa de respiração boca a boca, Jéssica. Nada disso. Olha aí, não tô te dizendo que isso é fake news. Que abuna morando. Vagabunda. Tá achando que isso aqui é o quê? Suruba de Noronha. Volta aqui. Pips! 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 Ah não, Regina, eu cansei, cara. Chega. Eu não aguento mais esperar a Jéssica e a Teresinha o dia inteiro fazendo compras. Não, cara, fala sério. Jéssica e Teresinha só querem saber comprar, comprar, consumir, consumir. Tem jeito não, essas duas? Não, ainda digo mais. Essas duas não tem jeito. Ai, ai. É? Ah. Oh! O que é isso, Michael? Estufando tudo aí, tudo se exibindo aí, coisa linda. O que é que estou dizendo? Quem disse que eu estou... Eu não estou me exibindo, não, tá? Eu só queria que ela me visse. Eu aposto que se ela tivesse passado na sua frente, você também faria a mesma coisa. Ué, ela passou na minha frente e eu não fiz esse papelão aí. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu respeito a Teresinha, porque eu só tenho ordem para ela, entendeu? Porque ela é a mulher da minha vida. Eu sou galinha igual a você, não, rapaz. Olha, você me respeite, tá, Reginel? Porque chubiruba na minha vida só tem uma, tá? A Jéssica é a única mulher que eu jamais amei nessa vida. Então tá. Então quando chubiruba chegar aí, te der um flag, você olhando para a mulher, aí tu vai ver, entendeu? Porque ela te bota para fora de casa, te bloqueia, tu nunca mais vai falar com ela, nunca mais vai falar com ninguém na pensão. Se bobear, tu não consegue nem embarcar para o Rio. Porra, Reginel. Tá me agorando, irmão, agora? Eu te agorando, não. Eu sou teu amigo, cara. Agora tu quer aprender a ser um homem na moral, ter uma postura de homem, curtir a cidade numa boa, sem esse papelão aí? Tu me segue aqui. Observa. Observa. Observa teu amigo, Reginel. Vamos ver. Olha. Estou prem hade. Talvez Cadarele Vista, Ah, sai do Brasil pobre pra ser ainda mais pobre aqui nos Estados Unidos. Ninguém merece. Não me fala, Pedrinho. Passou essa pindaíba em inglês. Lá ainda posso pedir um empréstimo, entendeu? Posso falar pra parcelar tudo em 12 vezes. Posso conversar com um agiota, pedir um acordo. Eu querendo ficar bonito, cheiroso, gostoso pra Terezinha, entendeu? Mó sacanagem, mó dureza. Bonito, cheiroso, sei. Bonito, cheiroso, nem que você fosse amigo da rainha Elizabeth, querido. Ah, falou... Falou a deusa da beleza, né? Fala sério, meu filho. Se tu for deportado, eu vou rir da tua cara. Ah, vou ser deportado, sim. Reginel, olha aquilo ali. Eita, tô vendo a... Coitada, a mulher ali numa situação terrível, parada igual um dois de pau. Não, 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 olha a caixinha dela. Ai, Ferdinando, dá vontade de mijar, cara. Fica na sua, segura a onda, que esse ponto aqui tá maravilhoso. A gente não pode perder esse lugar. Ai, mas eu não vou conseguir segurar não, sério. Ah, então, mexa aí mesmo. A gente fala pro povo que é a Baía de Guanabara. Gra-fiá. Ai, por favor, Michael, por favor, cara. São mais uma lojinha. Poxa, Chubiru, a gente já comprou muita coisa. Vamos logo pra praia. O tempo tá virando. Cara, aquela loja ali, por favor, ela tá um sale. Mas pra que você já tem dois ótimos? Ai, eu sei, é que tá na promoção, Michael. Cara, você tem que aprender pelo menos o inglês básico, sabia? Chubiru, inglês é muito difícil, o inglês pra mim é grego. Tá, olha só, vamos fazer uma coisa. Eu vou ali e você pergunta pra alguém onde é que é a praia, tá? É bom que você vai praticando. E como é que eu pergunto? É, where is the beach, tá? Pergunta, eu vou lá, Rafa, gente, tá? The beach, vai, the beach. The beach, the beach. É... Please, please, bitch. Excuse me? É... Bitch. Are you calling me a bitch? Isso, bitch. Who do you think you are, you idiot, calling me a bitch out of a sudden? Ah, I'm out of here. Não, você tem que ver. Don't touch me. Que? Don't touch me. Não, é... That's not... I'm calling the police. Não, não, é, Jéssica. No. Sabe onde ele tá, Jéssica? Calling the police. Jéssica. I wanna play basketball, too? No, Jéssica. I don't know. What happened? He called me a bitch. Yeah. Você chamou a mulher de puta. That you arrest me. Eu não. Bitch, inglês, bitch. Not okay. É puta, bitch, grandma, bitch. Not okay. Not okay. Not okay. They're here. The police is coming. Meu Deus. Okay? No. They're coming. It's not okay. 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 You called me a bitch. It'll arrest me. This is America. Ai, gente, desisto, sabia? Vou deixar pra beber água no hotel mesmo, lá na torneira. Bicha, você tá desidratada. Tua boca tá toda rachada. Você tem que beber uma água, Ferdinando. Não, mas eu não consigo me entender com essas moedas aí. Não, mas tá tranquilo. Eu vou te ensinar. Você vai aprender rapidinho. Olha só. Essa aqui é um cento. Essa aqui deu douradinha. Essa daqui é cinco centavos. Essa daqui chama dime, que é de dez centavos, e essa daqui maior é de vinte e cinco centavos, que chama quarter. Tá, mas cadê o número, linda? Eu quero o número na moeda. Cadê, meu amor? Não tem número, Ferdinando. Aceita. Sim, então quanto maior, ela é mais valiosa? Isso? Não. Não tem nada a ver. Inclusive, essa daqui é super pequenininha. Você não dá nada por ela e ela vale dez. Entendeu? Ai, gente, muito confuso. Tipo fã hétero da Lady Gaga. Relaxa, bicha. Gente, eu vou ficar do teu lado, colada, não vou sair pra nada. Vou te ajudar. Ah, então tá. Obrigado. Tá bom. Gente, muito gato, Ferdinando. Cara, aqui até o pedreiro é gato. Como assim? Eu precisando da tua ajuda? Você vai me trocar por causa de maço. For sure, baby. Information. Não, eu faria o mesmo. Você tá certíssima. Michael, Jéssica tá indo atrás aqui de vários americanos. Os Dando em cima, ó. . .